É um agacha, levanta, estica, pula, vai pro chão, sobe, dá pra cansar só de olhar, age a fôlego, viu? Esse aí é o HIIT, um exercício de alta intensidade. O pessoal faz 20 segundos de exercício usando toda a força que tem e descansa 20 segundos depois. Em 20 minutos você conclui tudo. Um treino muito pra emagrecimento, mas ele ajuda nas suas melhoras das suas capacidades físicas ou valências físicas. Seria coordenação motora, agilidade, flexibilidade, força. Então o objetivo dele é que a pessoa de um curto período tenha resultados comparados, ou até às vezes melhores, comparado com a pessoa que treina uma hora. E pensa que acabou? Se você quiser, o HIIT pode ser só o início de outra aula, o Muay Thai. Há uns 5 anos eu fui diagnosticada com asma. Então minha médica me passou um tratamento e me pediu pra fazer uma atividade física que desenvolvesse a respiração, o condicionamento físico. Comecei a fazer o Muay Thai e me apaixonei pela modalidade e fora que me deu condicionamento, curei da minha asma, né? E ajudou a modelar corpo, dar um condicionamento melhor. Agora imagina se você seria capaz disso. Se pendurar num tecido, ficar de cabeça pra baixo, subir, descer, ir lá em cima e se esticar desse jeito aí. E olha, tudo isso com a força do próprio corpo, viu? Não tem nada que te puxa. O tecido acrobático é o exercício que a Camila escolheu depois de anos de sedentarismo. Eu descobri a aula de tecido acrobático, comecei a fazer, vi o desafio que era, enfrentei o medo que eu tinha de altura e o resultado foi incrível. Ainda perdeu peso e medida. Sim, com certeza. É muita força, é muito exercício aeróbico, então cintura, abdômen, braço, costas, tudo fica muito bom. É a força, né? É uma queima calórica alta. A gente tem uma queima calórica de superior a 500 calorias durante uma aula de 45 minutos. Tem a questão do trabalho com a musculatura das costas, do pore. São musculaturas importantes pro nosso trabalho do dia a dia. Agora, se você é daqueles nervosos que de vez em quando quer dar uns socos por aí, precisa extravasar, o professor tá prontinho pra receber esses socos e até pontapés. Bem protegido, claro. Essa modalidade é o personal fight. O contato com o aluno é individual em aulas de até 50 minutos e muito suor. Só tem dois que eu comecei. Difícil pra ganhar? Difícil, bem difícil. Mas é bem legal. Cross fight. Levanta peso, abaixa peso, pula caixote, faz tudo de novo. É o chamado treino de força. Ele previne lesão, aumento da massa muscular, diminui o percentual de gordura também, pra manter a postura no dia a dia certo, sem dores. Todas essas modalidades foram apontadas por uma pesquisa do Colégio Americano de Medicina do Esporte, como as que prometem ser queridinhas do público em 2018. O personal fight é voltado pro que a pessoa realmente quer. Ele pode ser voltado pra condicionamento físico, aprendizado de técnica, específico pra combate, aí quem o próprio aluno escolhe direção do treino. Pra emagrecer? Sim, claro. O treino mais puxado durante 50 minutos, a pessoa sozinha chega aí a queimar de 600 a 900 calorias na aula.